E é isso aí galera, mais um vídeo aí de Momba Azul pra vocês Tamo aqui de volta né cara, sabadão, 6 horas da manhã e como? Vamos começar o dia dando uma atenção pra BMW né cara, tem muitos episódios aí que eu não dou uma atenção pra ela A bichinha tá abandonada aqui, tá largada, coitada né Então vamos pôr aqui o para-choque né, que a gente pegou lá do ferro velho Tá precisando dar uma pintada ainda nele, mas vamos pintar no lugar mesmo, não dá nada não E mano, vamos colocar parafuso né velho, porque precisa né, não tem como a gente pegar esse para-choque aqui Colocar aqui e achar que ele vai ficar no carro né, ou vai Deixa eu abrir o capô aqui, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa Cara, complicado que deve ser um parafuso assim, lá por baixo né, vamos deitar em cima desse treco aqui ó Tentar pegar esse parafuso aqui, vamos deitar lá embaixo, vamos ver se a gente acha Cadê, 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 cadê Não é possível cara, que não tem nenhum parafuso no para-choque não Ah, tem sim ó, tem um bem aqui ó, só que não deve ser esse parafuso né, vamos ter que pegar um parafuso menor Que dia que eu vou trazer meus parafusos pra cá né bicho Meu Deus, os parafusos pequenos estão aqui Capaz que nem precisa usar o carrinho não mano, deve dar para colocar por aqui ó, tá vendo ó Fechou, colocamos um, pegar mais outro aqui Sobrou só um hein, daqui a pouco nós vamos ter que comprar Colocamos outro aqui então Mano, e acho que é só tá ligado, não sei se tem um parafuso aqui no meio não Por desencarro de consciência eu vou tentar colocar o terceiro parafuso ali no meio né, vai que sei lá né Mas eu acho que é só esses dois mesmo Deixa eu ver, é não mano, é só os dois mesmo Tá suave Pode crer então, deixa eu guardar esse trem aqui Mano, e agora que a gente deu uma leve atenção aqui para a BM Vamos fechar o capô dela aqui E vamos passar ali na nossa plantação Porque eu tenho que colher algumas plantas né Olha só, tá tudo aqui Ixi Tá tudo é precisando de água, isso sim E eu achando que já tava na hora de colher, mas não Pegar mais água aqui nesse negócio Na verdade o que dá para colher é essa daqui ó Essa daqui tá crescida já Deixa eu já pegar meu balde aqui de batata Vamos colher a braba E aí sem perder tempo né, já vamos cavar um buraquinho do lado aqui e já plantar Ih caramba, só dei uma semente mano Vacila hein Mas de boa Dá nada Pode crer então Bom, e agora aqui a parada é a seguinte mano Hoje a gente vai passar lá no ferro velho Para buscar o carro novo E também a transmissão manual da BMW Pois é cara Eu esqueci de pegar ela lá Quando eu fui lá no ferro velho Tava de noite e tal Tava pegando muitas coisas Realmente esqueci da transmissão manual Esqueci do item mais importante Mas já que eu vou ter que voltar lá Então tá suave Não tem problema não Vai ser tranquilo isso daí Mas antes de ir lá no ferro velho Buscar aquele carro né mano A gente vai precisar de combustível né E eu já vou aproveitar também Para poder levar esse barril aqui né A gente vai receber o nosso dinheiro amanhã E eu quero receber também o dinheiro por esse barril né Eu já vou pôr esse barril É a venda lá naquela Lá na Federation Então vamos entrar na nossa caminhonete aqui Eu tinha que tomar um maplezinho né velho Ah vou passar em casa lá Que eu tenho que pegar o barril ainda Vamos entrar na caminhonete aqui mano E vamos se dirigir aí E lembrando a você mano Que curte a série Acompanha o canal aí Que é dar aquela fortalecida Deixa o dedão no like cara Porque ajuda demais E mano não custa nada para você né Só dá aquele likezão aí Que eu te peço Que é muito top Fechou? Galãozinho tá aqui Pô foda que tem que trazer gasolina também Para o gerador Nós vamos ter que dar duas viagens na cidade É bom que a gente dá uma passada lá Com o carro velho também né mano Acho que vai ser da hora É um rolê para dar com o carro velho Pode crer então Vamos nessa E aqui rolezinho padrão né Passa na casa do irmão Já vou parar o carro aqui em cima Para não ter que descer até lá embaixo Já vamos dar um oi para ele aqui Fala meu brother Beleza Pegar o rumo da cidade agora Eita poxa Quase que o barril cai E aqui ó Já dá aquela parada no postinho Mano e vamos encher o tanque aqui tá ligado Já botar a caminhonete na posição certa aqui Poder abastecer ela Combustível tá Um pouco acima da metade mano Mas eu já vou encher Só por garantia mesmo E sei lá Para não ficar no prego aí né Muito Velho combustível não quer demais velho Eu costumo sempre falar isso Bora lá Tanque da caminhonete cheio Fechou Bora encher aqui o galão É isso aí E agora né Vamos tomar aquela maplezinha né Bacana Falar com a galera né Fechou Vou levar mais uma Só por precaução Beleza E é isso aí mano Abastecimos a caminhonete Abastecimos o galão Agora falta só Levar esse barril né Vamos lá Aí você me pergunta Pô mas hoje é sábado Hoje o Federation não abre Mas Lá fora Eu acho que dá para deixar barril Tá ligado Ele não abre para comprar as coisas Mas para entregar barril Eu tenho quase certeza Que dá Tá ligado Vamos fazer o teste né Eu estou Eu estou Com essa esperança Deixa eu ver É o quadrado O O circulozinho Não está aqui não mano Eu acho que ele não vai aceitar A venda do barril não Mas Eu vou deixar esse barril aqui Porque aí mano Assim que abrir Ele vai ser vendido Eu acho que isso vai acontecer Tomara que isso aconteça né Enfim Bora no ferro velho Bora no ferro velho nada Vamos dar uma passada lá em casa Pegar o quadriciclo E aí sim a gente vai no ferro velho né Eu não vou deixar essa caminhonete lá não Vou deixar o quadriciclo Aí depois a gente dá um jeito De buscar ele lá de alguma forma Beleza Deixar ela aqui Fechou Pegar esse aqui Vamos pegar o quadriciclo agora Espero que tenha combustível nele Cadê o mapinha É só ir no rumo da zeólica Pô nem pra dar pra amarrar esse trem aqui né Pra levar ele ó O negócio nem fica em pé Ligar o menino aqui Fechou Caramba Calma aí Pronto Passar por cima das plantas mesmo Não dá nada Vambora Vai demorar mais né Vai ir com esse quadriciclo Mas Uma hora a gente chega Podia ter mais umas marchas né Ele tem força pra andar Mas fica limitando Olha só Aí não anda o bichinho Coitado Triste cara Uma entradinha aqui Agora tem que ficar atento mano Porque aqui é confuso Deixa a gente não se perder Ó mas vou te falar Andar com o quadriciclo aqui É o fluxo né Porque ó Ele aguenta dar os pulos de boa Vim aqui com a caminhonete foi tenso mano O quadriciclo já tá bem ó Bem suave de andar Pode crer então Chegamos no ferro velho mano E a primeira coisa que eu vou fazer Antes de pegar o carro Vai ser caçar esse câmbio manual Porque Eu realmente não vi ele E eu sei que ele tá aqui tá ligado Deixa eu ver mano Se ele não tá por aqui Câmbio manual Ah Aí ó Achamos Tá aqui beleza Tá eu tenho que Eu tenho que levar ele pro outro lado né Deixa eu ir a pé mesmo Na verdade eu vou botar ele bem aqui ó No meio do caminho aqui Que aí depois eu venho pro carro e pego ele Beleza Dá uma rézinha aqui Rapaz O quadriciclo não vira muito não Bom e agora vamos pegar o carro lá né Seria bom se desse pra Colocar esse quadriciclo em cima dele mano Mas É impossível né velho O carro não tem Não tem lugar pra colocar Na real que eu tinha que arrumar um jeito aqui Era de Subir com o quadriciclo em algum lugar Pra poder colocar ele na camionete depois né Enfim Esse é um problema futuro Que eu não quero pensar agora Eu só quero saber agora mano De levar esse carro pra casa Vamos abastecer ele aqui O combustível dele tá no osso Bora lá É o tanque dele Não parece ser muito grande não mano Acho que 20 litros aqui Já vai ser o suficiente Pra encher o tanque Olha só Caraca mano Sobrou alguma coisa aqui Ainda sobrou 29% Mano A gente encheu o tanque Sobrou 29% Você tá doido Tudo bem Vou colocar esses 29% Aqui nesse carrinho velho Aqui no quadriciclo Porque tem tempo que eu não abasteço ele né E vai saber Como é que tá esse negócio Beleza Só pra garantir mesmo Caso a gente venha buscar ele a pé Aí não fique no prego Por causa de combustível Ok Esse carro tem porta-mala? Não tem né Vamos botar aqui dentro mesmo então Vamos sentar aqui Vamos dar a partida Ah moleque Aí sim hein Tem freio de mão esse negócio? Tem freio de mão sim mano Mano o carro tá funcionando perfeitamente hein fi Olha só E ele parece que é brabão É de corrida o negócio Tá tirando Vou pegar o câmbio aqui Espera que caiba aqui dentro Ah deu bom né mano Esse carro aqui vai ser a nova caminhonete Pô Não pode crer Mano esse carro é tração traseira ou dianteira? Vamos ver Tração traseira Aí sim velho Será que ele faz uns drift a 1? É Tipo assim né Eu vou acabar capotando isso aqui Se eu ficar tentando Aparentemente ele não faz mano Meu Deus o carro apagou mano Será que esse carro não tem ré? Calma aí Não ele tem ré sim pô Tá doido Ih rapaz É mano eu consegui O que eu queria aqui né velho Olha que maravilha velho Consegui atolar o carro Mas tudo bem mano Você sabe que todos os carros aqui do Bomba Azul São muito bem previnidos né Então todos eles tem Essa talha aqui Que dá pra puxar Então isso aqui não vai ser problema não mano É só botar aqui Enganchar e sair puxando Ai meu filho É eu acho que aqui não foi um bom lugar não Vou puxar ele pra trás mesmo Venha meu filho venha Bom Desatolou então Fechou Mano e vamos nessa cara Sem mais gracinhas aí Vamos diretão pra casa O bicho é brabo Só que ele não vira muito né Eita poxa Puxada de freio de mão Não sou muito bem vinda não Até quanto que esse motor gira Vamos ver Ô louco mano Gira muito Chegou até 6 e meio ali Nem cortou giro velho Meu Deus Será que eu tô indo certo mano Acho que agora sim Passando as trepidação doida aqui Mano você é louco Eu tô indo por um lugar nada a ver aqui velho Cortando os caminhos Dirigindo igual um louco Mas é isso Vamos chegar Pode crer Eu acho que uma boa hora pra fazer o teste do RPM É assim velho De primeira numa reta Vamos ver Corta 6 e meio Bacana Olha ele não tem um velocímetro né Pra gente saber a velocidade Mas Parece que tá bem rápido Eita poxa Segura moleque Olha como é que ele faz a curva Eita poxa Segura Nossa senhora Não era bem assim Que eu queria fazer a curva Mas enfim Vamos continuar reto aqui Que eu vou ter que passar lá na cidade né Pra comprar mais combustível O gerador ali já deve tá sem Vamos ver o comportamento dele na estrada agora Nossa mano Uma coisa que eu reparei É que ele tá com os pneuzão Que gruda bastante hein velho Tá difícil escorregar na terra Imagina no asfalto Tá ligado No asfalto tá bem pior velho Ele tá com um pneuzão bom velho Visualmente não parece ser muito top não Mas mano É Pior que eles são largão velho Sinistro Tirar essas rodas aí Que esses pneus botar na VM Aí já era Vai acabar esse negócio Ficar rodando aí Soltando nitro Ih rapaz Agora que eu vi que tá saindo uma fumaça Mano tô achando que deu ruim velho Essa fumaça não tava saindo não Ô louco Acendeu aqui a luz da temperatura mano Tempe Melhor desligar o motor um pouco né Vamos esperar ele esfriar Tá poxa Olha a água fervendo Caraca moleque Não e o pior que esse capu não abre mano Dá pra fazer nada aqui Mas creio eu que deve ser só esperar esfriar mesmo né Não sei Caraca fi Olha isso Aí parou de sair fumaça Tá de boa Voltou a sair fumaça Ok E parou de novo Tá esfriando aos poucos né Enfim Ô louco Deixei o bagulho aberto aqui mano Do combustível Mas dá nada não Vamos completar o tanque dele aqui Tanquezinho bem curtinho né velho Tem que ficar sempre completando Beleza Vamos encher o galãozinho Fechou Galãozinho cheio E agora vamos pra casa né velho Porque eu tenho que abastecer o gerador Só pegar uma maple syrup aqui Só pra manter o padrão né Pois é Vamos pra casa abastecer o gerador Que a produção de maple syrup Não pode parar tá ligado Cada minuto perdido aqui na cidade É Muita grana Que a gente tá perdendo lá na produção Vamos nessa então Que já tá dando 5 horas da tarde E daqui a pouco escurece E a gente não chegou com esse combustível ainda Eita Poxa moleque Já chega como em casa Tá bom Pelo menos a gente não caiu na vala né Colocar ele pra dentro aqui Fechou Desligar o motor Mano e vamos tirar tudo de dentro dele aqui Deixar ele esfriar Enquanto ele vai esfriando A gente vai colocando combustível aqui no gerador Que eu não sei nem como é que tá ligado Ele tá quase desligando Que bom que ele não desligou Que a gente não perdeu Nem um minuto aí de produção né Vou botar todo esse combustível aqui dentro Pode crer então Deu aí 3 quartos de combustível Tá ótimo Já dá pra passar Sei lá O resto do dia né Bom e é isso né mano Trouxe a carniça pra casa Dei um rolezão com ele Trouxe o câmbio manual né Que eu tinha esquecido no episódio do ferro velho Enfim E agora só nos resta instalar esse câmbio manual Que vai acontecer no próximo episódio de Momba Azul Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter deixado seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo E é nóis Valeu falou e fui Vejo você no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí